Policial é morto atingido por disparo de colega. Os militares estavam dentro da viatura e faziam patrulhamento na zona rural de Serra Sede. A Corregedoria acredita que foi um acidente, mas vai investigar como o tiro foi efetuado. Eficácia? Ladrão é preso pela terceira vez usando tornozeleira eletrônica. Homem morre esmagado por pedra de 3 toneladas. Segundo testemunhas, ele procurava pedras preciosas. Fiscalização interdita feira irregular em Vila Velha. Os organizadores não tinham autorização para realizar o evento. Distração ao volante provoca acidente grave. O motorista foi mexer no rádio, perdeu o controle do veículo e despencou de uma ribanceira a 35 metros. Um exército pede paz no trânsito em Vitória. Em Colatina, amigos e parentes do pequeno Dário Luiz levaram flores no local em que ele foi atropelado. Quase mil pessoas esperam por um transplante aqui no estado. A recusa da família do possível doador tem sido um dos principais obstáculos. Eulas é um dos poucos que tem o que comemorar. Depois que recebeu um rim, ele começou a cumprir uma promessa. Sábado de temperaturas elevadas. E a previsão é de que chegue a 36 graus no fim de semana. Tem gente que comemora este calorão todo. E ainda confira a nossa agenda especial do fim de semana. Não saia daí, a gente volta rapidinho. Olá, boa noite. Policial é morto, atingido por disparo de colega. Os militares estavam dentro da viatura e faziam um patrulhamento na zona rural de Serra Sede. A Corregedoria acredita que foi um acidente, mas vai investigar como o tiro foi efetuado. Daniel Martins da Silva era soldado e tinha 24 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O único tiro que levou atingiu uma região que não é protegida pelo colete. Acertou pouco abaixo da axila esquerda e atravessou o corpo. Esse ponto também é objeto de investigação, para a gente esclarecer se o policial no momento ele estava usando ou não o colete à prova de balas. O soldado que efetuou o disparo tem 27 anos e 6 de profissão. Foi ele mesmo quem socorreu Daniel. Depois, seguiu para a Corregedoria da Polícia Militar para prestar depoimento. O caso aconteceu na zona rural de Serra Sede, na estrada de Queimados. Os dois militares estavam em patrulhamento na região. Não houve nenhum confronto com suspeitos. Daniel e o colega estavam dentro da viatura quando o disparo foi efetuado. O grande X da questão é, se só os dois estavam ali, por que o soldado sacou a arma? É isso que a polícia está investigando. A princípio, até o momento, a gente descarta qualquer problema de discussão ou coisas dessa natureza. O que nós temos conhecimento e que tudo indica foi realmente um disparo acidental. E o que a gente precisa esclarecer são as circunstâncias em torno desse acidente, para verificar as responsabilidades do policial militar que efetou o disparo. Esse caso também trouxe à tona outro assunto. A formação dos policiais militares. Segundo a Corregedoria, o curso dura em média seis meses. E durante esse período, cada aluno efetua em torno de 500 tiros. Se ficar comprovado que o soldado errou na hora de manusear a arma, pode ser um indício de que é preciso rever a dinâmica do curso. Até o momento, a gente não verifica, não afere isso. Mas essa investigação vai ser encaminhada para o Comando Geral da Corporação, em que a gente vai sugerir que faça um estudo de caso, junto com os instrutores, com os policiais oficiais que têm conhecimento sobre o assunto. Parentes do soldado Daniel estiveram no DML no fim da tarde. Eles não quiseram gravar entrevista. Um primo da vítima disse apenas que o militar estava na corporação há cerca de um ano e adorava a profissão. As armas do policial morto e do colega dele foram apreendidas. A viatura em que eles estavam foi periciada. Fiscalização interdita a feira irregular em Vila Velha. A ação aconteceu na noite desta sexta-feira. O alvo foi uma feira de roupas e acessórios no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, que não tinha licença para funcionar. O evento aconteceria até o próximo domingo e anunciava a venda de peças trazidas de São Paulo. Fiscais da Prefeitura e agentes da Guarda Municipal chegaram ao local no momento em que as barracas eram montadas. O responsável foi notificado e teve que recolher todo o material. É uma lei municipal proíbe a realização desse tipo de feira em bairros próximos a polos industriais e comerciais para evitar a concorrência desleal. O homem é preso pela terceira vez usando tornozeleira eletrônica. Mariana Rodrigues. Isabela, segundo a polícia, é a terceira vez em apenas 10 dias que o seu Valdir Ventura, de 45 anos, é preso pelo mesmo motivo. Pequenos furtos ao comércio do bairro Itacibá, aqui em Cariacica. Hoje ele foi preso depois de furtar várias barras de chocolate, ali como vocês podem ver, olha, de um supermercado da região e o que chama atenção é que o seu Valdir Ventura, ele usa uma tornozeleira eletrônica, mas isso parece que não inibe as ações não, não é mesmo, sargento? Positivo, positivo. Ele foi preso por mim, só durante 10 dias, é a terceira vez preso em flagrante, conduzido pro DPJ e chega aqui, eu não sei o que acontece, ele é solto. Então o senhor acha que ele pode voltar a cometer os mesmos crimes? Se ele for solto, novamente, ele vai voltar novamente a fazer a mesma coisa, furtar e roubar na área. Obrigada pelas informações, sargento. O seu Valdir foi trazido aqui para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Vamos ver o que acontece dessa vez, né? Mariana Rodrigues para o Tribuna Notícias, 2ª edição. Obrigada, Mariana. Olha, o homem detido está sendo ouvido pelo delegado. A Sejus disse que compete à Justiça avaliar os critérios para o uso da tornozeleira. Uma distração ao volante provocou um acidente grave e, por pouco, não aconteceu o pior. O homem foi mexer no rádio do carro, perdeu o controle do veículo e caiu uma ribanceira de aproximadamente 35 metros. O acidente aconteceu logo cedo, às 6 horas da manhã. O motorista, o porteiro Maurício da Hora de 40 anos, ia para o trabalho quando acabou caindo nesta ribanceira, que fica na rodovia Norte-Sul, perto do bairro Maringá, na Serra. O motorista vinha no sentido Porto Canoa Barcelona e contou que se distraiu ao mexer no rádio. Perdeu o controle do veículo, subiu aqui pelo acostamento e veio pegando todas essas árvores, como vocês estão vendo aí. Ele só não foi parar direto lá dentro da lagoa, porque acabou batendo primeiro naquela mangueira ali e aí capotou. A árvore no meio do caminho ajudou a evitar algo pior e o cinto de segurança que o porteiro usava impediu que ele tivesse escoriações sérias. Seu José Francisco foi acionado para resgatar o veículo lá de baixo e contou que a vítima teve a ajuda de um motorista de ônibus para sair do veículo. Parou o ônibus e socorreu ele, foi lá embaixo e socorreu ele e passou o passageiro para o outro ônibus, passando a hora mais vazio e passou o passageiro para ele. Quantos metros o senhor teve que subir o veículo? 35 metros, só de ele, viu de novo, viu de novo. E apesar da gravidade do acidente, o estado de saúde do motorista é estável. E em Vitória, um homem bateu em um ônibus e um carro. Um amigo do TN enviou o vídeo feito minutos depois do acidente. As imagens mostram Tiago Colchinho Rodrigues, de 28 anos, já caído fora do carro. Ele estava bem machucado. A guarda municipal disse que ele perdeu o controle em uma curva, passou por cima do canteiro central e bateu em um ônibus que seguia no outro lado da pista. O carro atingiu um veículo que estava estacionado e por pouco não invadiu esta agência bancária. O pai do condutor esteve no local e disse que o filho é usuário de drogas e não sabia onde Tiago tinha passado a noite. Tiago recebeu atendimento médico e foi liberado. E hoje um exército foi às ruas pedir paz. A animação tomou conta de jovens de várias igrejas. Um exército diferente tomou conta das ruas de resistência em Vitória hoje à tarde. Ao invés de tanque, um trio elétrico. Ao invés de tiros, louvou. Dança e coreografia. O camuflado da roupa pode até confundir, mas basta ler o que está escrito e já se nota mais uma vez que esse exército é diferente. Este é o Exército de Jesus, um movimento que acontece há seis anos pelas ruas do bairro. Reúne várias igrejas e gente com disposição de percorrer por quatro horas todos os cantos do bairro pedindo paz. Uma maratona que acontece todo ano aqui na comunidade de resistência e a gente está muito feliz com essa maratona que acontece pedindo paz na nossa comunidade e rezando para nossas autoridades cuidar bem do nosso Brasil e principalmente aqui da nossa capital do Espírito Santo. E lá vão eles, dançando, sorrindo, louvando e pedindo paz. E em Colatina, parentes e amigos do pequeno Dário Luiz fizeram um protesto por causa da violência no trânsito. A amiga do TN, Andressa Borges, enviou as fotos. Amigos, moradores e familiares do menino levaram flores no local do acidente. Com roupas brancas, eles pediram redutores de velocidade e paz no trânsito. O pequeno Dário Luiz Salvador, de dois anos, foi atropelado na noite da última quinta-feira por uma moto em uma faixa de pedestres na Avenida Beira Mar. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O motociclista, um jovem de 20 anos, teria ultrapassado veículos que pararam para a travessia de pedestres e acabou atingindo o carrinho onde estava o garoto. O motociclista, que atropelou o menino, pode responder por homicídio doloso quando há a intenção de matar. O inquérito deve ser concluído em 10 dias. No Espírito Santo, quase mil pessoas estão na fila à espera de um transplante. E a recusa da família do possível doador tem sido um dos principais obstáculos. Você vai conhecer agora a história de um homem que é um dos poucos que tem o que comemorar. Há quatro anos, ele recebeu um rim e com a vida renovada começou a cumprir uma promessa. Ele tem 50 anos, já foi caminhoneiro e por causa da dedicação à profissão, teve a vida radicalmente transformada. Por 14 anos, Eulas Coelho de Assis viveu sob o efeito de uma combinação devastadora para o corpo. Ribite, conhaque, café e sal. Até que um dia o corpo dele não mais suportou e o caminhoneiro foi parar no hospital. Aí eu fiquei internado 10 dias, aí eles fizeram o exame, né, tinina, potássio, ureia. Aí foi e viu, a taxa estava alterada. Aí eles me internaram. Seu Eulas conta com o apoio da família. Afinal, foram quase cinco anos de espera pelo rim. E no próximo dia 25 de setembro, ele comemora quatro anos de transplantado. Mas quem imaginou que seu Eulas ficaria parado, se enganou. Sem as limitações da hemodiálise, ele está cumprindo a promessa que fez se conseguisse um rim, voltar a estudar. Voltei a estudar e graças a Deus, hoje eu estou fazendo um pré-vestibular, né, e pretendo passar no vestibular de geografia na URSS. O agora estudante Eulas é um homem de sorte. Ele está entre aqueles poucos que conseguiram um rim, um transplante no Estado. É que aqui a fila de quem doa é muito menor do que a de quem precisa de um órgão. A coordenadora da Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos do Estado, CNCDO, Rosemary Elarcher, informa que a fila de espera para transplante está quase atingindo mil pessoas. A maioria à espera de um rim. A gente tem em torno de 900 pessoas, né, aguardando por um órgão e um tecido aqui no Estado do Espírito Santo. Destas, a maioria é de rim, né, que felizmente ele ainda tem uma terapia renal substitutiva, né, que é a hemodiálise para poder estar dando mais para o segmento, mesmo que na qualidade que a gente não deseja. Mas hoje a maior fila nossa é de rim. A coordenadora da CNCDO elege a negativa familiar para a doação como um dos obstáculos para a redução da fila de espera por um órgão. Aquela morte do seu ente querido está trazendo muita dor, é uma perda muito grande, mas aquilo que pode ser revertida a essa dor num ato de solidariedade e amor ao próximo, talvez diminua o seu sofrimento de ver que parte do seu ente querido vai estar salvando vidas de outras pessoas. Então, a gente tenta resgatar essa sensibilidade nas pessoas na hora da decisão. O rim que foi doado para o Eulas devolveu a vida não só a ele, mas a uma família inteira. A gente não conhece, né, quem foi, quem doou, né, de quem veio, mas a gente abençoa todos aqueles que se prontificaram a doar, né, daquele, o parente daquele que doou para ele, né, que hoje, graças a essa pessoa, ele está aqui junto com a gente. Seja um doador de órgão. É muito bom. Quando você doar no órgão, você vai salvar várias vidas. Recado dado. Na segunda-feira, começa a semana estadual de incentivo à doação de órgãos. Serão várias ações pelo Estado. Amanhã já tem atividade do Hospital Evangelico. Uma caminhada na Praia da Costa, em Vila Velha, será realizada para conscientizar a população. A concentração será a partir das oito da manhã. Sábado, de temperaturas elevadas. A previsão é de que chegue a 36 graus no fim de semana. E tem gente que gosta muito deste calorão todo. Sombra e água fresca. Num dia de calor com uma média de 34 graus. É só isso que o Cabixaba quer? Inverno? Só se for no calendário. Porque aqui o sol veio com força. E aí já viu, né? Praias como a Curva da Jurema, em Vitória, são o destino de muita gente. E num sábado quente como hoje, a ideia é se refrescar. Ah, esse marzão gostoso aí, ó. Sumi dentro dele aí, dá umas nadadas. E a aguinha de coco também? A aguinha de coco. Essa aqui, minha filha, é imperdoável. Uns fogem do sol com chapéus, bonés, barracas, óculos escuros. Mas outros não estão nem aí. Querem mesmo é sol e calor, pra dar aquela calibrada no bronzeado. Acordo se for na água de coco e bronze é bom, eu gosto de tomar bronze. Mas tem hora que está tão quente que só um banho refresca. Pode ser no mar ou no chuveiro. Nem acabou ainda direito o inverno e já tá desse jeito, né? Imagina o verão, como é que vai ser? Tem que proteger, tá muito quente. Pois é, veja bem a situação. Sombra, água de coco, enquanto uns aproveitam o dia para curtir, outros aproveitam para ganhar dinheiro nesse calorão, debaixo de sol forte. Este vendedor de picolé que o diga, tem que arrastar o carrinho na areia e só ver os clientes se refrescando com o produto que vende. Mas será mesmo que ele só vê? Você vendendo picolé, não dá vontade de pegar um picolé desse, não? Dá, com certeza. Eu chupo os dois, em vez em quando. Ah, é? Vende, mas também aproveita. Com certeza. Tá certo, ninguém é de ferro. Este outro vendedor também rala no calor. Vende um coco aqui, outro ali. Para ele, dias quentes e ensolarados significam dinheiro no bolso. Vende uns 100, 150 coco. É bastante coco para hidratar o pessoal? É bastante, quando tem muita gente é bastante. Para os amantes do calor, sintam-se felizes, porque a previsão dos meteorologistas é de sol até o meio do mês que vem. É, a previsão para amanhã é de temperaturas entre 32 e 36 graus, exceto na região serrana, que a máxima deve ser de 30 graus. E a seguir, homem morre esmagado por pedra de 3 toneladas e ainda há a agenda para o fim de semana. Homem morre esmagado por pedra de 3 toneladas. A tragédia aconteceu em Afonso Cláudio, na região serrana do estado. Marcelo Belisário Medeiros fazia escavações quando a rocha deslizou. Segundo testemunhas, ele procurava pedras preciosas em um sítio da família. Marcelo tinha acabado de retornar do almoço quando aconteceu a tragédia. O local é de difícil acesso e os bombeiros tiveram que utilizar técnicas de rapel para retirar o corpo. A perícia da Polícia Civil esteve no local. E agora vamos falar da programação para o fim de semana. A nossa agenda especial está repleta de dicas para você. Oi gente, o fim de semana é tudo de bom, né? Por isso eu vou te ajudar a escolher a melhor opção para ele ficar ainda mais divertido. E já começo falando de sertanejo. Galera, Eduardo Costa e Leonardo chegam hoje à vitória com a turnê Cabaré, uma das mais comentadas do momento. Um vestido velho, cheio de poeira, jogado no quarto com marcas de amor. A partir das 11, esses dois prometem muito sertanejo e do bom. Os portões abrem já já às 9. Mas se você tiver afim de curtir um funk, não perca essa dica. Hoje à noite vai rolar uma maratona de shows com o MC Martelli. É a partir das 11. Ela começa na Nova Clube, na Praia do Canto. Passa pelo Clube Náutico, em Santo Antônio. E por último, chega a Colatina. Já em Cachoeiro de Itapemirim, hoje à noite rola show com o cantor Leone. O evento acontece no sítio Moitão. Os portões abrem já já às 9. Agora não tem jeito, você tá numa suada. Em Irupi, no sul do estado, o clima de hoje à noite é de sertanejo, com a dupla João Neto e Frederico. A partir das 10, eles se apresentam no centro de convenções do município. Eu fui o seu refém desse crime perfeito. Levou o que era meu, você não tem direito de me amar e fugir agora. Gente, pra encerrar as atividades, a banda Forfã resolveu fazer uma turnê de despedida em grande estilo. É logo mais, a partir das 11, no Ilha Show. Tá em dúvida do que fazer amanhã? Olha, nos cinemas tem muito filme bom em cartaz. Um deles é Made Run, Prova de Fogo, com o Fere Sol trailer. Thomas e seu grupo escaparam de um labirinto. E a superfície da terra foi queimada pelo sol. Agora, eles terão de lidar com terríveis criaturas que querem devorá-los vivos. E depois do cinema, que tal dar boas risadas com o stand-up comedy de Felipe Neto, o fenômeno do YouTube? Ele apresenta o espetáculo Minha Vida Não Faz Sentido. É amanhã, hein? A partir das 8 da noite, no Centro de Convenções de Vitória. Olha, gente, sexta-feira que vem, dia 25, acontece a comemoração dos 25 anos da banda Clube Big Beatles. E a Arena Vitória será palco deste grande show. Serão quase 3 horas de música, com início a partir das 7 da noite. Então é isso, gente. Aproveite bem as dicas e o fim de semana. Eu te vejo sábado que vem. Até lá! Bom, boa noite pra você e um excelente fim de semana. Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitar Não lhe aceitar